Fica na memória, cara. Ela de pé... Ela parece um... Trulados bons, sabe? Tipo, se você olhar de um ângulo não muito bom. Ah, tá. O cara achou um earlycrash, cara. Pra pegar uma tenda. O cara achou um cara pra matar, mano. E o earlycrash tá droppando, cara. Tenda. Que adianta, cara, colocar tenda... Ai, ai, ai. Um cara aqui. Socorro. Vou te matar com a minha doce. Se meteu o cara errado. Carai. Boa. Que susto, mano. Que susto. Que susto. O cara tentou me matar com uma machada de bombeiro. Nossa. Minha PM-73. Minha camiseta. É. Alguém quer carona aí? Eu vou ver se tem um helicóptero aqui. Mas quanto tempo que o server resetou? Putz, mano. Só foi por pouco. 20 minutos atrás. Beleza. Talvez tenha um helicóptero aqui. Que susto, cara. A barraca. Quase enfartei agora. Achou a barraca? Tiro. Tiro. A barraca tinha que salvar, velho. Acho que não tá salvando. Não, não. É, não salva, não. Tenta, né? Se não eu guardar a Barret lá, velho. A barra. O cara não pode nem tomar uma cerveja em paz, né? Os caras já chegam dando uma machada. Eu tava bebendo na hora. É, tava tomando uma cerveja. Tava bebendo na hora. Nossa. Só... Bum. Sapeco. Ouvisse o tiro? Nossa. Se minha mãe ouvisse que eu bebi cerveja, ela ia ficar brava. Oi, mãe. Desculpa. É mentira, tá, mãe? Eu não gosto de cerveja. É no jogo. 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 Os pincavas. Os pincavas. Os pincavas. Eu não sei o tamanho do jogo. Brincadeira, mãe. Sabe que eu te amo. Tava bebendo um arroz pincava. Mãe? Mãe! Não, mãe! Passar mal. Mãe, quem fica bêbado com cerveja, velho? É eu, cara. Tem que ter muito estômago fraco, velho. Ah, fala sério. Se tu beber muito, tu vai ficar bêbado sim, cara. É, mas daí, se beber muito, vai virar uma bola também. Então tu... tu de cerveja. Eu já bebi muito, velho. Eu sou mágo. Como meu pai disse, eu bebo meio e já caio. Onde vocês estão? Porco ali, velho. Sabe que pega pro cartão aqui, velho? Só não arruinei a calça. Tomei a mochila, camiseta. Beleza, mas onde vocês estão? Eu tô em Lopatino. Vai ver Lopatino? Eu vou tentar chegar aí. Será que é uma mata aqui de porco ali? Será que é uma mata aqui de porco ali?